Estou diretamente com a Elisama, da Secretaria de Cultura aqui de Rio Claro. Elisama, como está sendo feito o trabalho da cultura juntamente com a equipe do Unidos por Rio Claro? É um prazer muito grande, desde a primeira vez a gente está participando. A gente tem a biblioteca, temos as feiras dos livros que elas estão sendo postas no projeto Unido por Rio Claro. Já são a terceira vez que nós estamos participando, desde o início a gente teve muito interesse em estar colaborando com isso, pois a leitura é muito importante para o desenvolvimento social das pessoas também. E tem muitas pessoas que não têm condições e ainda estão a biblioteca, às vezes por distância, às vezes por ser criança. Desde a primeira vez que a gente participou, já foram distribuídos aproximadamente mil livros. Então é assim, foi uma difusão bem grande da leitura e a gente vê pais, mães, as criancinhas. Todo mundo tem interesse muito grande em estar tendo acesso à leitura. Isso é um projeto que a gente também está desenvolvendo junto com o Unidos por Rio Claro, que é feito com as bibliotecas. Aqui na cidade de Rio Claro a gente tem quatro bibliotecas públicas. Uma é no gabinete de leitura no centro, a Maria Allen Jorge, que fica ali no Lago Azul. Uma que a gente tem ali no cervezão, perto da Lagoa Seca, e a outra que é lá no céu do Mãe Preta. Então é muito interessante a gente estar fazendo a nossa contribuição com esse projeto. É muito gratificante para a secretaria. Sou Gutierrez, da Assembleia de Deus Ministério Madureira, diretamente do Unidos por Rio Claro. Obrigado.